Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um livro que me surpreendeu muito. Eu já achei que eu fosse gostar dele, mas eu gostei pra caramba, achei um livro incrível. É o Sangue no Olho, da Lina Meruani. Eu vi esse livro no canal da Tati. Ela tem uma resenha sobre esse livro, acho que num vídeo junto com outros dois livros. E eu me interessei de cara. Eu acho que a Camille também comentou comigo sobre esse livro, ou pra eu ver o vídeo, uma coisa assim. Mas no vídeo eu fiquei muito interessada e já coloquei ali na minha listinha de desejados e ganhei esse livro de presente. Esse livro tem um projeto gráfico muito legal. A personagem principal desse livro, que também se chama Lina Meruani, na verdade ela se chama Lucina e o apelido dela é Lina. E depois eu vou comentar mais sobre isso. A personagem tem uma doença que tá deixando ela cega. Ela ainda pode se recuperar dessa doença ou não. Só que ao longo do livro ela vai ter vários problemas aí nos olhos, em alguns momentos vai ficar sem enxergar nada. E conforme o problema dela vai avançando, as páginas que começam claras vão ficando escuras. A página termina bem cinza. A gente vai ficar na dúvida durante o livro se ela vai se recuperar ou não. Esse livro é muito surpreendente. Ele é todo narrado pela Lina. E ao longo do livro ela vai falar tudo que ela tá sentindo. como é que é não enxergar nada, como é que é depender de alguém pra pegar as coisas pra você, como é que é estar num ambiente que você não conhece muito bem. No começo do livro ela vai se mudar pra casa que o namorado dela comprou. Ele já estava morando junto em outro lugar, mas ela vai morar de vez com ele a partir desse momento. Então ela tem que se acostumar com esse novo espaço, então ela vai viver dando topada em tudo. E vai depender muito da ajuda dele. Só que nem sempre ela vai sentir uma boa vontade na ajuda dele, o que não transforma ele numa pessoa ruim. Mas é que ele também tá aprendendo a lidar com essa situação em que ela está. Então ele também vai ficar muito confuso. Os amigos vão dizer que ele não é um namorado, que ele virou um guia. Que é muito ruim, que ele tá preso a uma pessoa que pode estar ficando cega. E antes dessa mudança, esse problema que ela tem vai se agravar. Algumas veiazinhas que ela tem no olho vão estourar e o olho dela vai ficar cheio de sangue. Ela não vai conseguir enxergar nada. E o médico vai mandá-la ficar um mês aí esperando uma operação que pode dar certo ou não. E é muito legal a gente ver os diálogos dela com o médico através dos olhos dela. Tudo é através da mente da Lina. Porque ela tem um jeito muito pessoal de contar a história. E ela vai dando a opinião sobre o comportamento de todo mundo. A casa estava viva, empunhava suas maçanetas e afiava seus ferros Enquanto eu insistia em me apoiar em cantos que não estavam mais no mesmo lugar. Mudava de forma a casa. Trocava suas peças como num jogo de xadrez. Mudava os móveis de lugar para me confundir. Com um olho cego de sangue e o outro embaçado pelo movimento, Eu parecia ainda mais perdida. Mais cabra cega, zonza e de perna bamba. Mais secava umas lágrimas esquivas e voltava a medir os passos, a memorizar. Cinco largos até a sala e oito curtos de volta ao quarto. À esquerda a cozinha. Dez para o banheiro à esquerda. As janelas deviam estar em algum lugar e dedicada com o Inácio. Você é um perigo, disse ele. Alterado, contendo-se para não gritar comigo. Pare de dar voltas. Não vá quebrar os ossos. Sei que ficou me olhando porque eu senti os olhos dele nos meus. Como o cara cosme impregnando vivamente com sua baba. Lina, suspirou. Sumido numa tristeza ou timidez repentina. Lina, segurando meu queixo, seus olhos melosos por toda parte. Você está cega e é uma cega perigosa. Sim, respondi devagar. Sim, mas sou apenas uma aprendiz de cega com escassas ambições no ofício. E sim, cega e perigosa. Mas não vou me sentar numa cadeira e esperar passar. Ou seja, desde o começo que ela começa a ter esse problema mais forte e que ela acha que pode ficar cega de vez, né? Que ela está cega momentaneamente, mas ela tem medo de ficar cega de vez. Ela não quer ficar parada e repousando e sentada no lugar esperando o momento em que ela vai descobrir o que vai acontecer. Não, ela quer continuar se movimentando pela casa. Já basta ter que trancar a bolsa e parar os estudos. Ela quer continuar se movimentando e tentando fazer alguma coisa, sabe? Aprender a lidar com essa cegueira. E o Inácio vai ter que aprender a lidar com isso e com ela. Do livro, é claro que ela vai ter alguns momentos de desespero. E esse desespero é bem comovente e bem real. Parece que você está lendo um livro que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. É como se ela tivesse uma bomba relógio dentro do rosto. O ritmo desse livro é frenético. Você não consegue parar de ler e fica curiosa para saber o que vai acontecer com a Lina na próxima página. Além da relação dela com o Inácio, a gente vai conhecer nesse livro a relação dela com os pais. A Lina é chilena e ela saiu de casa e foi morar em Nova York para estudar. Mas ela diz que praticamente fugiu. Porque os pais dela são médicos, então os pais dela acabaram sufocando a infância dela. Porque para essa doença várias coisas não são recomendáveis, sabe? Pular demais, se estressar, ficar nervoso. Ou então fumar, fumar é um péssimo hábito em qualquer doença, tá gente? Mas ela até fazer sexo mesmo pode fazer alguma dessas vezes que ela tem no olho e estourar. Então ela fica o tempo todo na dúvida se se cuida ou se vive. E os pais dela, por serem médicos, acabaram cerceando aí a infância e a adolescência dela. E os pais dela são muito invasivos também. A mãe dela é um pouco intrometida, mas naquele cuidado de mãe, sabe? É bem engraçado que eu às vezes sinto um pouco isso aqui em casa quando eu sou muito cuidada, sabe? Às vezes você não quer que a pessoa... Você até quer que a pessoa te pergunte se você quer ajuda, mas não que a pessoa saia te ajudando, sabe? Sem pedir. E ela, por estar nesse estágio de cegueira, ela vai ter esses confrontos aí com a mãe. Principalmente com a mãe, porque o pai é de falar pouco e tal. Mas tem uma cena que a mãe dela resolve arrumar a mala pra ela, por exemplo. E ela vai falar, mãe, eu preciso aprender, você não está me ajudando. Só que ela fica bem revoltada com a mãe. Então ela vai falar isso de uma forma bem dura e fazer a mãe chorar e coisas do tipo. Mas é um livro que tem essas cenas sem ser melodramático, sabe? Como é a Lina que está contando, são os pensamentos dela ali que vão fluindo e analisando as pessoas e analisando como é que ela é tratada. O médico também é um personagem bem importante nesse livro, porque ele cuida de muitos pacientes em casos muito complicados. E ele tem um distanciamento que, apesar de ele chamar pelo nome os pacientes, ele não conhece aqueles pacientes, não consegue ligar o nome à pessoa e à doença, sabe? Ele precisa de um tempo pra lembrar da doença. Aí ele lembra do que se trata, ele vai lendo as notações dele. Então dizer, ah, essa aqui é a Lina. Ele não vai lembrar qual é a doença dela de imediato. Ele vai precisar de uns segundos aí, de uns minutos pra saber o que ele tem que fazer, sabe? Não é que ele não se importe. Depois isso é explicado no livro, a gente tem sua fala do médico, mas é porque são muitos pacientes, muitos casos e muita gente precisa de cuidados, né? Um trechinho dela com o médico. Um olho e depois o outro. Lex tinha pedaços de palavras entre os lábios, pedaços de palavrinhas penduradas no nariz e, deslizando pelo queixo, pedaços de sílabas nefastas que protelavam a intervenção imediata. Um olho e o outro, mas não agora, só mais adiante, repetiu. Seco como uma gravação, como uma máquina repetidora. Embora dentro de Lex a língua parecesse continuar palpitando, era uma língua espivitada, entrando em minha orelha com sua barba espessa e ainda morna. Engolindo o ar, engolindo a mim mesma com toda a minha frustração, meu rancor, meu ódio cego dessa vida, da qual eu queria me desvorciar, me segurando para não envenená-lo com minha raiva, eu disse num fio de voz que, por favor, me livrasse da incerteza e me metesse no hospital. Para o hospital imediatamente, amanhã mesmo, por favor. Senti os olhos mais inchados do que nunca e latejando. Vamos ter de esperar, replicou Lex, imutada. Esperar o que, doutor? E nessa espera, a Alina vai voltar para o Chile para visitar os pais. Enfim, porque essa viagem já estava meio que pré-programada. Então a gente também vai ter esse embate dela com os pais que querem que ela se opere no Chile e que querem cuidar dela e ela não quer. Ela precisa dessa liberdade, desse distanciamento dos pais que a deixam sufocada, por mais que com as melhores das intenções. E depois o Inácio vai encontrar a Alina no Chile. E isso também vai mudar a rotina, porque o Inácio não gosta do Chile e tem um temperamento ruim nesse momento que eles estão lá na casa dos pais da Alina. Embora ele também fique tentando fazer o melhor, sabe? Por isso que é um livro tão real, porque as pessoas não são perfeitas e ficam tentando fazer o melhor, embora às vezes o humor delas não esteja para aquilo, sabe? E isso reflete as dúvidas que o Inácio está na cabeça, né? Como é que vai ser a vida dele com a Alina daqui para frente? Se a Alina vai querer continuar com ela? Se a Alina vai querer continuar com ele? Se ele vai querer continuar com a Alina? A Alina também vai ter essas dúvidas, Embora ela não queira escutar que o Inácio quer deixá-la, ela não quer ouvir isso em nenhum momento, ela se agarra ali àquela pessoa que ela precisa, fica torcendo para que o Inácio não queira deixá-la, embora tenha esses confrontos aí com... Ela, disse ele, fazendo uma pausa calculada e dramática, ela não é tua namorada, é teu fardo, e tomou outro gole de café. Ouvir isso te deixou transtornado, te transformou em outro Inácio, e os tímpanos desse outro se encolheram, suas gengivas se recolheram, sua língua secou. Ficou um momento petrificado, com o cigarro pendurado nos lábios, atacado por uma súbita dor de úlcera na boca do estômago. Esse Inácio pagou sua parte da conta e partiu furioso, mas, sobretudo, enjoado, supurando ácido, morto de nojo. Então, mesmo as coisas que ela não presencia e que o Inácio conta para ela que aconteceram, ela tem um jeito de descrever, quase como se ela tivesse estado presente. A personagem também quer ser escritora e também tem escritos que ela acaba deixando de lado. É engraçado que o jeito da autora escrever é, ao mesmo tempo, suave, poético, lírico e, ao mesmo tempo, usa palavras rudes e palavras reais, até um pouco brutais, às vezes, sem medo, sabe? Sem medo de fazer poesia, embora seja um romance, sem medo de fazer poesia com palavras cruas, sabe? E o texto é tão bonito, apesar de estar falando de doença e estar falando de sentimentos contraditórios. A roupa, mamãe, digo em guarda, ainda enrolada na toalha, a roupa já estava organizada, estava totalmente organizada. Eu a selecionei, dobrei e organizei sozinha, com estas mãos, com estes dez dedos que agora têm seus próprios olhos sem páltebras na ponta. Está vendo? Quem pediu para você fazer alguma coisa? Estou latindo para minha mãe com dentes ansiosos. Vou fincar as presas nela, lambuzá-la de saliva amarga. Ou seja, ao mesmo tempo que ela está discutindo com a mãe, ela tem a consciência de que ela está sendo amarga e sendo raivosa com a mãe e que acaba fazendo ela perder a razão, né? A gente fica na dúvida se ela está perdendo a razão ou não. E quantas vezes a gente não acaba falando assim com quem a gente gosta, com quem a gente precisa. Quantas vezes o sentimento é tão profundo que acaba sufocando, né? Quantas vezes o amor familiar não acaba sufocando que a pessoa se preocupa demais e acaba se intrometendo demais. E em determinado momento da história, a Lino vai ser operada e eu não vou contar para vocês o que acontece. Esse livro tem um final chocante que eu não esperava. Eu achei que simplesmente ia dizer o que acontece com ela sem me chocar tanto. Eu ia ficar ou triste ou mais esperançosa, enfim. Mas tem um final chocante que é assim... Pá! Quando assim o livro simplesmente acaba. E eu fiquei assim... Caraca! E depois eu... E eu gostei muito desse livro. Esse livro é sensacional. Apesar de falar sobre cegueira, sobre essa coisa da pessoa ir perdendo a visão e ter que se mover e tudo mais, mas também fala sobre as relações, né? Com a família, com quem a gente ama. E eu achei numa entrevista que esse livro não é uma autobiografia, que é um romance, mas que ela também teve uma doença parecida. Eu não entendi muito bem se foi a mesma doença. Mas nessa entrevista ela falava que ela gostou de brincar nesse romance entre o que aconteceu e o que é ficção. E com certeza me deixou curiosa nesse sentido. Se eu pudesse conversar com a autora, eu ia perguntar, mas o que aconteceu com você? Mas isso aqui aconteceu? Mas isso aqui não aconteceu? Mas... Pelo final a gente percebe esse quê de ficção. Achei um trabalho excelente dessa autora chilena. Vou ler um pouquinho aqui sobre ela, o que tem aqui atrás. Lina Meruani nasceu em Santiago do Chile em 1970. Premiada no México, Alemanha e Chile, é hoje um dos principais nomes da literatura contemporânea do seu país. Atualmente é professora de cultura latino-americana na Universidade de Nova York. Então, Nova York, a personagem e a autora são chilenos, a personagem e a autora passaram por um problema parecido, mas esse livro não é uma autobiografia, é um romance. Então é isso, pessoal. Leia esse livro. Ele é um livro curto, vocês não vão demorar muito para ler, porque vocês não vão conseguir largar. É da Cossack Naife, que está fechando aí as portas, a gente só pode ficar triste com isso, né? É isso, então. Quem gostou do vídeo, não esquece de comentar, curtir o vídeo, se você puder se inscrever também. Eu agradeço. E quem quiser deixar também alguma crítica, alguma sugestão, fique à vontade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.